Só de ver o Ignis, já me lembro das várias fichas que perdi na minha infância. Mas por que ele teria ligação com o design dos personagens de Castlevania? Bom, antes de tudo, preciso dizer que ele tem 56 anos, 1,89m com 85kg e estranhamente odeia e gosta de Deus. Ignis com certeza deixou muita gente com raiva, especialmente naquela época de fliperama. Ele é considerado pelos fãs como um dos melhores chefes dos jogos de luta, ao menos no quesito apelação. Ignis é daqueles que mostra que os músculos podem não representar nada em uma luta quando se usa estratégia e arte, e no seu caso em específico, utiliza de muito esforço também. Seu design é extremamente semelhante aos personagens de Castlevania, e seus golpes lembrou muito os golpes de Alucard e Drácula, pois são sutis, elegantes e causam uma grande quantidade de dano. Uma combinação perfeita para Ignis, que é o chefão com aparência de herói, mas mente de vilão. Vejamos algumas coisas que parecem provar a influência de Castlevania nesse personagem. Ignis tem 52 anos, só que graças a Nessus mantém a aparência jovial, similar a vampiros que nunca envelhecem. Os poderes, como colunas de força e bolas de energia, são bem similares aos poderes de Drácula e Alucard. Faz uso de capas e acessórios para a luta, como espada de energia e correntes. Possui velocidade e levitação. Tem forte apelo teatral. O seu rosto é pálido e sem expressão de sentimentos. Possui um ego muito grande, se comparando a um deus. Tem ligação com o espaço. Vários itens encontrados no castelo de Drácula são ligados à ciência. Nessus é um cartel científico. O estágio de Ignis tem uma estátua de uma mulher ao fundo acompanhada de um cemitério, que lembra um castelo gótico. Sendo que tem um detalhe interessante aí. Esse cenário é dentro de uma nave. E para finalizar, podemos dizer que a Mists pode ser vista como um equivalente da Maria. Bom, o que acham? Confesso para vocês que só me atentei para essas coisas depois de velho e graças ao seu blog Arsenal Fighters. É isso. Esse vídeo é mais curtinho e faz parte da série Homenagem do Personagem. Já tem alguns outros disponíveis no canal, como Damai, K49, Cho e Athena e K-Máximo. Em breve, farei mais para dar sequência a essa série. Se for novo por aqui, muito prazer. Eu me chamo Jonathan. Se possível, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os novos lançamentos. Me siga também nas redes sociais, em especial na página do Facebook que eu sempre posto coisas lá. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu!